Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Marra, gente, vejam aqui que maravilha, vamos de abertura de caixa, gente, tava demorando a abertura de caixa, hoje vamos com a abertura de caixa, 4 estação, gente, veja que essa caixa aqui é grandinha, tá, essa caixa promete, gente, tem muitas novidades e vamos tá conferindo, gente. É, lembrando, gente, que essa caixa aqui é o pedido da 4 estação da campanha 6, 7 e 8, ou seja, ela vale, ela vale pra 3 meses, gente, essa revista aqui, tá, então eu passei ela praticamente na última, acho, é 3 campanhas, no caso ela é 3 campanhas, tá bom, confiram aqui, gente, ó, tá, tem até o nome aqui de uma cliente, é, tá aqui, gente, e vamos tá abrindo, conferindo, tá bom, as novidades que vêm nessa caixa, gente, lembrando que se você não for inscrito, se inscreva aí no canal pra dar aquela fortalecida, deixa o seu joinha, gente, quanto mais joinha você der, mais o YouTube vai entender que esse vídeo tá show de bola e repassar pra mais pessoas, gente, isso vai tá fortalecendo bastante o canal, tá bom? E, gente, você que já é inscrito, muito obrigado, seja todos bem-vindos, muito obrigado, gente, pela força, tá bom? E isso faz motivar a gente cada vez mais a tá fazendo vídeo show de bola pra vocês com dicas, novidades, enfim, o que vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que eu vou tá fazendo pra vocês, tá bom? Então, gente, vamos abrir essa caixa, vamos, vamos falar de conversar demais e vamos conferir as novidades, né, gente, vamos lá, rapidinho, com bastante cuidado pra não danificar o produto, né? Vamos lá, rapidinho, rapidinho, gente, essa caixa promete, gente, vamos lá, vocês tão conferindo aqui, eu abrindo juntinho com vocês, né, tá aqui um calço aqui nessa caixa, certo? E vamos tá conferindo, gente, que eu adoro ver as novidades da 4ª Estação, o bichinho quando desce, desce demais, gente, aí fica meio complicado, mas agora sim, gente, olha aí, olha que coisa mais linda, gente, nossa senhora, já tô vendo aqui que, nossa, tô repleta de novidades, vem saquinhos bolhas pra proteger o produto, tá? Veio mais outra revista, gente, vejam aqui, essa revista nem tá valendo mais, mas eles mandaram, mandaram mais outra, meu Deus, mas tudo bem. Veio um papelzinho também, isso aqui é conferindo os produtos que vieram, eles sempre mandam um saquinho grátis, gente, show de bola, eu gosto muito disso da 4ª Estação, muito importante. E, gente, eles mandaram, olha aqui, uma revista da Fashion, Fashion, sei lá como é o nome, é isso mesmo, só roupas tops, tá bom, gente, só roupas chiquernes, viu? Eu ainda não testei fazer compras nessa revista, mas eu vou testar futuramente, porque eu vi o vídeo das meninas e achei o material maravilhoso, então vou ter que conferir também, né, gente? Então, gente, veio revista nova da 4ª Estação, valido, gente, nas campanhas 9, 10 e 11, olha, que maravilha, gente, vamos estar conferindo, né, as novidades que está tendo nessa revista nova da 4ª Estação, né? Então, mas o que a gente quer conferir mesmo é os produtos que vieram, né, gente? Vejam aqui, que linda, gente, essa mangueira que foi feita, olha aqui, olha o tamanho dela, o tamanho dela é 15 metros, vejam. E a bichinha é grande e pesada, viu? Grande e pesada, vou estar deixando o valor dela aqui pra vocês, tá? Olha que linda, ela é a grossura dela, gente, é normal, igual as que a gente, né, as plantagens da gente, né, 15 metros, eu acho que está ótimo. E ela estava na promoção, viu, gente? Vou estar colocando aqui de lado, tá? Olha essas bacias, gente, que coisa mais linda. Vou estar deixando aí de lado também o valor delas, olha que linda essas bacias. Eu vou estar conferindo aqui, gente, se vem quantas bacias aqui dentro desse kit. Esse produto aqui está bombando, olha. Todo mundo está fazendo esse produto aqui, vou ter que tirar ele primeiro, olha, porque eu estou vendo aqui o valor dele. R$30,00, gente, esse produto aqui, ó, maravilhoso, olha. R$30,00 e veja o tamanho dele. Ele é de deixar assim no cantinho do banheiro, no cantinho do quarto, por aí assim, gente. Lindo, maravilhoso. Vejam aqui, ó. Você pode usar ele de várias topmans, vejam aqui, ó. Está na promoção por R$30,00. Com esse daqui, gente, já vou vendendo uns quatro, viu? Uns quatro e toda vez, graças a Deus, as minhas clientes pegam na promoção e vale super a pena, viu? Muito bom. Lembrando nisso, me deu até uma ideia que eu vou estar fazendo um vídeo e vocês vão estar conferindo comigo como é que eu vou negociar. Negócio é isso aqui para minha cliente, ó. Minha cliente tem algo que eu achei muito interessante e estou precisando. E vamos estar acompanhando aí como é que vai ser esse negócio aqui, viu? Show de bola, gente. Está ótimo o valor. Agora vamos estar conferindo o quê? Bastante cuidado para não cair o produto da cliente. Deixa eu ver aqui outra coisa aqui, gente, que veio na promoção. Pronto, gente. R$50,00 estava na promoção. Ele, no valor dele mesmo, estava R$70,00. Imagina, R$70,00 e está por R$50,00. Veja aqui que lindo esse conjuntinho de bacias, tá? É, os conjuntos de potes, gente, por R$50,00 na promoção. Tem quantos potesinhos dentro? Gente, aqui é o kit, né? Vem quatro potes aqui dentro, viu? Show de bola. Amei, amei. E outra coisa, gente, que eu comprei na promoção. Esse eu comprei para mim, já que eu gosto de mexer no cabelo, né? Fazer progressivo, esse tipo de coisa. Olha o que é que eu comprei para mim. É muito importante. Estava na promoção. Lembrando que eu vou estar colocando tudo aqui de lado para vocês. Está o valor. Esse eu comprei na promoção, gente. E quantas bichinhas dessa? Espera aí ainda. Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Gente, vem doze bichinhas dessas, se eu não me engano. Vem doze só por R$6,00. Olha que chique. R$6,00. Ótimo preço, viu? Estava maravilhosa. Quem é que não gosta, gente? De uma promoçãozinha dessa. E aí, gente, veio aqui duas bombinhas. Estava na promoção também, neném. Olha aí. Duas bombinhas de encher pneu de bicicleta. Não sei, não. Mas que eu sei que saquinha enche pneu de... Pneu não. Enche bola. Bola de jogar bola. Bola de futebol. Saquinha enche. Agora pneu de bicicleta eu não sei ainda, não. Mas olha que coisinha mais fofa. Está saindo muito aqui, gente. Olha. A cliente pediu logo duas. Deixa eu ver aqui quanto é que está custando essas bombinhas. É para não demorar muito, gente. Eu vou estar colocando aí de lado, né? Porque daqui que eu procuro o valor dessas bichinhas, né? Vou estar colocando aqui de lado para vocês o valor delas. Está certo? E veio mais um, gente. Já mostrei quase tudo aqui, ó. Muita coisa boa. E veio mais um aqui, gente. Mais um. Eu acho que é calçados de... Não sei se é de criança. Deixa eu ver aqui. Eita. É um tênis, gente, de adulto. Olha aqui. Opa! Gente, olha isso. Perfeita. Perfeita. Gente, olha que lindo material. Vejam aqui, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha que delicadeza. Esse tênizinho aqui. Olha. Bem detalhado. Olha, lindo, lindo. Estava na promoção, gente. Vou estar deixando para vocês aqui. Estava na promoção, ó. Vale super a pena. Ele é maneirinho. E é confortável também, gente. Porque eu estou vendo aqui, ele é confortável também, esse tênizinho, ó. Muito fofo, tá bom, gente? Então, vou estar colocando tudo aqui de novo. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa da 4ª Estação, tá? Realmente, ela veio recheada de coisas lindas e maravilhosas. Os preços estavam maravilhosos. Quem passou nessa campanha aí, deixe nos comentários e diz aí, Edna. Realmente foi show de bola. Essa, 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 essa campanha da 4ª Estação, olha. Olha, muitas novidades, muitas coisas boas. Amei, gente. Amei mesmo. E super vale a pena, gente. Olha, vocês estão vendo que são produtos de qualidade, ó. Produtos de qualidade. Até no momento, eu não tenho o que dizer. Ah, meu Deus do céu. A 4ª Estação mandou um pedido aqui que, pelo amor de Deus, ninguém merece. Não, gente. Os produtos são todos maravilhosos. Vocês estão conferindo aí. Agora, gente, eis a questão. Eu tenho o que conferir. É as roupas, né, gente? Então, gente, na próxima campanha, se Deus quiser, vou estar fazendo pedido de roupas. E vamos estar conferindo aqui, gente, como é que é o material. Se realmente vale a pena ou não pode, né? Então, gente, muito obrigada aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vamos aguardar o próximo capítulo. Como é que vai ser, gente, aqui. Essa negociação, gente, com a minha cliente. Sobre esse produtozinho que ela pediu. E aí, eu tô querendo fazer uma troca com ela, gente. Por quê? Porque vocês vão aguardar aí no próximo vídeo, tá bom? Que tá prometendo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Lembrando, gente, voltando aqui, que todos esses produtos aqui, gente, saíram no valor de 206 reais. 206 reais e 79 centavos. Só passando pra falar pra vocês aí quanto é que foi isso tudo, tá bom, gente? Beijos.